Nossa, eu tô muito ansioso, galera. Muito, muito ansioso. Meu, mas eu tenho, tipo, certeza que vai dar certo. Vai sim, com pensa positivo. Quem é que vai avisar? São os seus pais? Meus pais. Meus pais já estão esperando a notícia. O site libera, eu acho, só daqui a uma hora. Nossa. Entendeu? É a pior hora, né? É, que é a hora de tortura. Mas eu tô confiante que vai dar certo. Lógico que vai, cara. Porque eu mandei bem na prova, entendeu? Você é bom. Antes de vir pra cá, eu tinha feito em algumas faculdades. Eu fiz aqui, onde eu passei, fiz nessa daí, fiz mais duas. Nas outras duas eu reprovei. Mas reprovei simplesmente por uma questão, duas questões. Sim. Essa aí é a que eu mais tava afim e que eu mais estudei. Entendeu? Então, a chance é grande de passar. E se eu passar, é a melhor escola de música de todas. Qual é? Columba. Columba. Você tá confiante, é meio caminho andado. E é longe essa opção? É onde você vai poder. Nossa, é longe, hein? É? É longe. Tem outro país. Nossa. Então, é tipo, vai ser tudo novo pra você. Meu, né? Não, internacional e tal. Que massa, mano. Bad, velho. Vai ser uma oportunidade. Bad? Bad, tá. Feliz por você ter conseguido. Por você estar querendo em tal, você consiga e tal. Aham. Bad, porque vai deixar a gente, vai ficar agora, tipo, vazio, praticamente. Já deu um tomando. Nossa, mas vocês tem quatro aqui. Chego, tá. Mas chegou ontem, velho. Já tá ali. Peraí. Eu ouvi falar que quem vai deixar quem? Ele vai deixar a gente. Ele tá esperando a resposta da escola. Ah, é? Sim, é, porque na verdade, eu fiz a prova, né, antes de vir pra cá. E se ir lá me aprovar, eu vou pra lá. Porque, cara, depois do show de talentos aí, tipo, eu fiquei chateado aqui, né? Não, mas tem que estudar, não pode desistir nunca. Não, não. Lá é realmente pra isso, entendeu? Lá é realmente pra música e tal. É uma faculdade só de música. Velho, tipo assim, pra você ter ideia, Ed Sheeran saiu de lá. Que legal, hein? Nossa, velho. Ed Sheeran, Lady Gaga, que saiu de lá. Top, meu. Foi, foi... Nossa, top demais, hein? Mas calma, calma. Então, é que eu tenho uma coisinha pra mostrar pra vocês também. Ai, lá vem. Hoje é o dia. Que dia hoje? Tô até com medo, hein, já. Vim. Que beleza, vida. Galera. Que isso, Leandro? Eu tô de... De viagem também. Uau! Coincidência. Vai viajar, só? Pra onde? Não, na verdade, eu tô me despedindo de todos vocês. Mas e em férias ainda? Eu sei, mas eu tranquei a faculdade. Se der, eu volto. E todo mundo sabe que eu, pô, eu curto rock e tudo mais. Eu queria tocar muito em banda e tudo mais. Mas apareceu uma oportunidade, cara. Depois do show de talentos, o Pedro tinha me falado pra colocar os vídeos na internet. Eu coloquei uns vídeos tocando e parece que um cantorzinho, assim, ele é tão famoso aqui no Brasil, não. Vocês já ouviram falar no Wesley Safadão? Mentira. Mentira. Como assim? Mentira? Meu Deus, velho. Como assim? Me chamaram pra tocar com ele. O Safadão? É, vocês gostam? Oi, Safadão! É verdade, velho. É verdade, velho. Então, como eu falei, né? Vou tentar tocar o sertanejo lá, mas é aquilo. Vou estar tocando com mais o Safadão, cara. Eu não sou profissional. Agora, pelo menos, eu vou ser profissional, cara. E agora eu tô show? Depois eu volto pra estudar. Então, né? Eu vou ter que estudar de vocês, porque... Nossa casa já tá vazia agora. É daqui a uma hora e meia. Já? Já? Ele mandou o empresário ligar. Ele falou comigo e eu tô indo embora. Ele mandou o jato pra você? Não, quem dera, né, mano? Vou ter que pegar o rolo no aeroporto. Mas vou encontrar com eles em São Paulo. Mano, valeu, velho. Valeu, cara. Valeu. Boa sorte aí pra você também, cara. Na moral, valeu por tudo. Eu não quero estudar de mim. Eu também. Não se despeça. Valeu, velho. Tchau, Adriana. Até. Valeu, mano. Mano. Ah, mas você... Foi maneiro aqui pra caramba. Muito tempo, gente. Não desiste não, cara. Da faculdade aí que eu volto aí pra gente terminar. Tô tentando. Tô tentando. Cinema é maneiro, cara. Valeu. Tchau. Boa viagem. Vai dar tudo certo. Valeu. E ó, tu vai passar nessa parada aí, então ainda vai ser cantor maneiro, hein? Boa, velho. Daqui uns 40 anos eu devo ter a resposta. É mesmo? Sim, velho. Qualquer coisa que tu me... De fato. Me avisa. Fechou. Beleza? A gente ainda vai tocar junto. Ótimo, velho. Imagina tocando lá. Começa a cantar rock aí que a gente montou agora. Valeu, galera. Tchau. Até a próxima. Tchau, velho. Tchau, velho. Caramba. Que isso, velho. Parece um filme, velho. Não sei o que você fez aqui. Vai aqui, né? Não sei, né? Vai que a oportunidade cai aqui agora. Olha, vamos colocar os seus pés na internet. Eu tô bem relaxa, amiga. Olha que dá certo. Caraca. Comedinha não te mandou. Ai, amiga, meu. Tô de cara com a Adriana. Que legal. Tô de cara com você com a Adriana. É, eu tô de cara com todo mundo, eu acho. É. Eu vou lá no quarto agora ver se tá muito bagunça lá que a Adriana fez, tá? E se eu tirar alguma notícia eu falo pra vocês, tá? Ah, beleza. Tá achando? Nossa. Meu, agora é nós três. Nossa, é até chato. E agora o quarto cê é meu. Verdade. E daí a gente vai embora também. É, o quarto a gente ninguém mais. Ai. Eu tô aqui faz cinco anos e não consigo nada. Vê esse cara com medo de... Eu tô aqui também tem muito tempo. Então a gente tem que fazer alguma coisa. É, esse é nosso futuro, entendeu? Eu tô de boa. Eu sinto saudade dessa casa. Bom, agora eu vou ter esse armário. Este armário. Nossa senhora. Tô pensando bem, eu vou sentir saudade do Adriana, hein? Senti bastante saudade dele. Ele ajudou bastante a minha chegada aqui. Ai meu Deus. Uou. Uou. Galera. 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 Mano. Vem, velho. Recebeu notícia? Eu passei. Passei. Vem, velho. Não foi só passar. Mano, eu passei o primeiro. Eu vi o primeiro. Então, o primeiro ganha? Mano, o primeiro ganha é tudo. Ganhar a vida. Ganhar a vida mesmo. Vem, velho. Tipo assim, eu vou ter bolsa integral. A bolsa não. Eu vou ter uma gravadora já, tipo, pra gravar as minhas 15 primeiras músicas, ou seja, de um CD. E melhor, o dono da faculdade é o maior empresário de todos. Ele chama Paul Hanks. Ele tipo assim, ele comanda. Eu sei, eu já estudei sobre ele. E aí, o que acontece? Ele sempre pega os alunos que passam em primeiro e ele empresaria eles. Nossa. Entendeu? Então, ele vai empresariar. Ed Sheer é Deus. Ed Sheer é Deus. Ed Sheer é Deus. Imagina, eu, tipo, com Ed Sheer. Caramba, velho. Não esquece de falar disso. É, por favor, lembra dos amigos, viu? Ele também acha que a gente tá quando Ed Sheer for cantar lá e tal? Eu lembro. Claro que eu lembro. Eu acho que eu vou lembrar de vocês. Nunca mais. Eu acho que a gente não zapa. É, vai deixar a gente não vá aqui. É, parece, né? Eu acho que eu vou lembrar de vocês. Quem será a gente, amor? Ele vai ser o pop star. Quem será a gente? O pop star. Ai, meu Deus. Pedro Afonso. O pop star. Nossa. Eu tenho que pensar em um artista. Tem que pensar? Não, pensando em Pedro Gaga. Pedro Gaga? Pedro Sheer. Pedro Sheer. Pedro Sheer. Ed Pedro. Ed Pedro. Ed Pedro. Sean Afonso. Sean. Sean Afonso. Sean Afonso. Ah, dá licença, velho. Não, por favor. O Pedro Lieber. Meu, tem que ser um nome. Afonso. Afonso, velho. 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 Parece cachorro. Parece cachorro. Bom, mas, enfim. Nossa, tô muito, muito feliz. Nossa, tô muito feliz por você, amigo. Vai dar tudo certo. Nossa, e agora? De lembrar daquele cara. É, aquele cara era um bosta. Você ainda ficou tricoso dele. Quem é aquele cara? É, velho. Quem é? Quem é ele na fila dele? Agora é a hora de você estregar na cara dele. A minha vontade de chegar lá na ele, que era o professor, né? O César. Quem é ele na fila do Calumba? É Calumbromo? Columbromo. Calumbromo. Calumbromo. Eu não lembro o nome. Eu não sei se qual é essa. Enfim. Galera, vamos começar a arrumar minhas coisas. Porque eu vou ter que ir direto daqui pra lá. Mas é que três dias, né? Hoje é o dia mais estranho da minha vida. Todo mundo saindo da casa, velho. Tô muito triste. Enfim. Nossa, velho. Tô muito feliz. Muito, muito, muito feliz. Que notícia boa, hein? Não, eu tô me ligando aqui rapidinho. Oi, mãe. Que legal, né? Casa vazia. Ai, agora a gente vai ficar só nós, na solidão. Duas atletas e um estudante de cinema. Gente, vamos pensar positivo também, né? Como? Que tudo. Vai dar certo pra nós, né? Vai sim. Eu já fiz uma prova pra escola que eu queria. Só tô esperando também o negócio. Ai, que bom. Muito bom. Vamos soltar a nossa. Não, mas a gente tem que montar uma peça agora melhor, amiga. Pra gente dar... Explodir. É, então. Quem sabe, né? Bom, galera. Então, é isso. Isso. Tchau. Chegou a hora, né? Quando já. Prazer, tira. Boa sorte, velho. Boa sorte, velho. Boa viagem, pra Deus. Vamos revisar alguma música infantil. Vamos revisar qualquer música. Manda pra gente. Pode deixar. Quando der, vem, velho. Pra gente também, né? Com certeza. Não, eu vou ficar lá durante um ano, né? Ah, lá. Lá na Colômba. E... Quem sabe nós, né? Vamos revisar vocês. Vamos revisar vocês. Eu vou ver se dá pra indicar vocês lá também. Boa! Mas eu não sou doido. Se dá um... Mas qualquer coisa que você conseguir por lá, né? Ele é ótimo. Pode ser. Então... Olha aí, velho. A música do Deus. Boa sorte. Boa sorte. Boa sorte. Boa sorte. Boa sorte. Boa sorte. Legenda Adriana Zanotto